Salto Petroec, Patagônia Chinena, a base do campo Mausórmula. Esse rio vem da lagoa de Porto Santos. Ação do Pouca, Patagônia Chinina, a base do campo Mausórmula. Ação do Pouca, Patagônia Chinina, a base do Pouca, Patagônia Chinina, a base do Pouca e Catorade, a base do Pouca, a base do Pouca e Cérebra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.